Diretamente do Rio de Janeiro Ele é a potência da animação Diz que dança mais que o Michael Jackson Ele diz que é mais bonito que o Brad Pitt E com vocês Mais uma vez na canção nova Ele, Cosme Lá vem o Cosme Vai dançando Boa noite Imita o Silvio Santos assim Dança igual o Silvio Santos Embora povo de Deus Mexe aí, mexe aí Quero ouvir Vai Jesus é o Senhor Vai Jesus é o Senhor Quero ouvir, quero ouvir Jesus é o Senhor Canta a canção nova Olha Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jovem a bolsinha e pode com E mais pra baixo, e mais pra baixo Faz assim ó, assim e aberta, vai E mais aberta, olha gente E mais aberta, e mais aberta Comigo agora ó, um pouco atrás vai E mais pra trás, e mais pra trás E mais pra trás Mas que barato Que coisa linda É a dança da galinha Faz assim ó Jesus É o Senhor Quero ouvir, quero ouvir Canta com essa nova Jesus Proclama que Jesus é o Senhor Mais alto Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Canta aí irmão E você de casa Agora sim Comigo vai ó A perninha arcada A perninha arcada A perninha arcada Aqui ó A perninha arcada Uma na outra cabeça A outra na costela Uma na cabeça A outra na costela Assim vencim, vencim pra fora 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 Que coisa linda É um barato É a dança do mascarco Vai! Vai! Gotti Eventual Gradual Ma extrema Ora Boa 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 Jesus, Jesus é o Senhor, 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 Jesus Vai, 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 vai! Simbora! Vai, vai, vai! Mais um Silvio Santos aqui, ó! Mais um Silvio Santos aqui, ó! Mais um Silvio Santos aqui, ó! Quem tá feliz, vá te põe para Jesus! Faz com as mãozinhas assim, ó! Ganha um espaço com o irmão! Você é em casa, empurra o sofá, Empurra porque, diz para o irmão Agora é a hora da alegria do Senhor Jesus no nosso meio! E é facinho aqui o ritmo E a cara bem bonita Espalha aqui o Cosme e tá na área Olha a perninha aqui Parece um grilo Vai Eu quero ver você dançando a canção nova Olha o pezinho agora, é muito fácil aqui A mãozinha agora Canta aí Espalha, espalha aqui o Cosme e tá na área Espalha, espalha o bonitão e tá na área Vai Espalha, espalha aqui o Cosme e tá na área Agora você vai pisar, pisa aqui Oi, pisa, pisa, pisa no pecado Só tua pisa no pé, o irmão está do lado Pisa, pisa, pisa no pecado As tuas mãos assim Espalha a notícia que Jesus chegou Vai Ele é a vida Olha pra mim, é muito fácil Ele é a vida Ele é nosso salvador Espalha a notícia que Jesus chegou Ele é a vida, ele é nosso salvador Faz a cruz agora aqui Faz a cruz Ele é a vida, ele é nosso salvador Espalha, espalha aqui o Cosme e tá na área Espalha, joga a mãozinha assim Espalha, espalha aqui o Cosme e tá na área Espalha, espalha, espalha Agora pisa, vai Pisa, pisa, pisa no pecado Só tua pisa no pé do teu irmão Que está do lado Pisa, pisa, pisa no pecado Só tua mãozinha Joga a mãozinha pro alto Espalha a notícia que Jesus chegou Ele é a vida Ele é a vida, ele é nosso salvador Espalha a notícia que Jesus chegou Porque Ele é a vida, ele é nosso salvador Espalha aí a notícia Que Jesus chegou na canção nova E no teu coração Espalha a notícia que Jesus chegou Sua engano, sua engano, vai Ele é nosso salvador Vai sair do lugar agora Vamos ver aqui, ó Vai, ó Sai do lugar Show de bola, gente Bola pra vocês Show de bola Espalha, espalha Que o Cosme e tá na área Espalha, espalha Que o Cosme e tá na área Espalha, espalha Que o Cosme e tá na área Espalha, espalha Pisa aí que eu quero ver, vai Pisa, pisa, pisa no pecado Só não pisa no pé do teu irmão Do lado, do lado Pisa, pisa, pisa no pecado Só não pisa no pecado Vai, ó Espalha Espalha a notícia Que Jesus chegou Ele é a vida Ombro da pessoa que tá à sua esquerda Bota a mão aí, gente Agora é muito fácil Olha o ritmo Chacatunga, chacatunga, chacatunga Olha pra direita e pra esquerda E faz a cara mais bonita que você tiver, vai Agora eu quero ouvir a canção nova Em todo o Brasil E aqui em Cachoeira Polícia Tá cantando comigo Mas é bem forte, quero ouvir Vai mão no ombro, vai Que bom que você veio Canta aí Que bom que você veio Canta pro irmão Que bom que você veio Canta alto Que bom Olha pro irmão e canta pra ele, vai Que bom que você veio Olha que bom Que bom que você veio Olha que bom Que bom que você veio Vamos mostrar a alegria Que bom que você veio Vai, espalha, espalha Que o pai não está na área Espalha, espalha o bonitão Espalha, espalha que o corpo está na área Espalha, espalha que o corpo está na área Pisa aí! Pisa, pisa Pisa no pecado, só não pisa no pé Vai cantando aí! Pisa, pisa Pisa no pecado, só não pisa no pé Pisa no pecado, só não pisa no cristal Paran, paran, paran Paran, parará Cadê o grito da canção na bar? Diz pro irmão assim Tá bom demais E é só o começo Eu quero que você dance agora Me dá o tom aí, Rogério O mais maluco que você puder, tá? Beleza? Eu vou mostrar como é que é O tom, Rogério, por favor Assim, ó Ficar parado assim Não posso não Eu quero é ter Jesus No coração seguir em frente Sem desanimar Parado assim Não posso ficar Aí tu vai fazer, ó Estátua Beleza? A estátua mais feia No final do show Me procura pra ganhar um CDzinho de presente Estátua Vai Oi 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 Sai do lugar, hein? Ficar parado assim Não posso não Eu quero é ter Jesus No coração seguir em frente Sem desanimar Parado assim Não vou tunicar Cadê? Estátua Cadê a estátua? Agora vira pra lá Para seguir Jesus Oi Senhor E no céu Entra Virou, virou, virou Todo pecado Tem que renunciar Vira de novo, vai Para seguir Jesus E alcançar a salvação E alcançar a salvação Virou Tem que Caminhar É sua Aqui, agora Sua Gente, pode ser melhor Ficar parado assim Não posso não Eu quero é ter Jesus No coração Seguir em frente Sem desanimar Parado assim Não vou tunicar Show Estátua Gente, quanto está tua feia Vira pra lá Bota a mão no número do irmão Para seguir Jesus Oi E no céu Entra Virou Todo pecado Tem que renunciar Virou, 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 virou Para seguir Jesus E alcançar a salvação E alcançar a salvação Tem que caminhar Virou Tem que caminhar Agora aqui comigo Vai O melhor vai ganhar um CD Ficar parado assim Não posso não Eu quero é ter Jesus No coração Seguir em frente Sem desanimar Parado assim Não posso ficar Estátua Estátua Ficar parado assim Não posso não Eu quero é ter Jesus No coração Seguir em frente Sem desanimar Parado assim Não posso ficar Vai Estátua Vai dançando aqui Joga o corpinho Pegue a mão E bate palma pra vocês Amém? Essa música que eu vou cantar agora O Padre Léo gravou Saudoso Padre Léo E me deixou muito feliz Me dá um mi maior aí por favor Você vai fazer assim no seu corpo É muito fácil Quem me tocou Vai tocando Quem me tocou Mão na testa Olho para um lado e para o outro E diz assim E não vejo ninguém Quero ouvir a canção nova Vai Quem me tocou Quem me tocou Olho Olho para um lado E diz E não vejo ninguém Agora eu subi Não foi assim Só pode ser Só pode ser Só pode ser Jesus de nada Gente, vocês são demais Vai Só pode Só pode Só pode Aprendendo o gesto Só ele me ama Mão no coração E me cura Só ele me salva E me libera Só ele me chama E me transforma Só ele me ama E Vamos dançar a palma de Deus Vamos ver se vocês sabem o samba Vai Um, dois, três Quem me tocou Quero ouvir Quero ouvir Quem me tocou Vai Olho para um lado Para o outro E não vejo ninguém Quem me tocou Quem me tocou E me tocou Toca no corpo Olho para um lado E para o outro E não vejo ninguém Subindo, vai Só pode ser Só pode ser Quem? Jesus de Nazaré É, é Só pode ser Vai Só pode ser Só pode ser Jesus de Nazaré Mais um gesto Quero ouvir Só ele me ama E me cura E me cura E salva Só ele me salva E me liberta Só ele me Só ele me E me transforma Só ele mesmo Arca a mão E me leva pro céu Toca no irmão Quem te tocou Toca aí, toca aí Quem te tocou Eu olho, olho para um lado E para o outro E não vejo ninguém Vai tocando no irmão Vai Quem te tocou Quem te tocou Eu olho, olho para um lado E para o outro E não vejo ninguém Só pode ser Quero ouvir Quero ouvir Quem? Só pode ser Jesus Só pode ser Só pode ser Só pode ser Jesus de Nazaré Fala pro irmão Só ele te ama E te cura E te cura E te salva Só ele te salva E te liberta E te chama Só ele te chama E te transforma E te transforma Só ele te ama E te quer Assim, ó Assim, ó Mas não é swing, gente Facinho agora, assim, ó Vai dando um soco no pecado Vai, vai Show Tá bom demais, gente Canta aí, vai É pra vencer É pra vencer Quando eu entro na batalha Com meu senhor É pra vencer É pra vencer É pra vencer É pra vencer Quando eu entro na batalha Com meu senhor Olha o gesto Mas é pra vencer Na santidade Aqui, ó Pra vencer na oração Faz assim Pra vencer na alegria Pra vencer no perdão Assim, ó Pra vencer na misericórdia Pra vencer na conversão E o irmão Que é bonitão Venha comigo E ter um pulau Sai, sai, sai Sai, sai Simbora É pra vencer É pra vencer Quando eu entro na batalha Com meu senhor É pra vencer Canta alto, vai É pra vencer É pra vencer Quando eu entro na batalha Com meu senhor É pra vencer Mas é pra vencer Nossa, a santidade aqui Pra vencer na oração Faz assim Pra vencer na alegria Pra vencer no perdão Pra vencer na minha vida Pra vencer na conversão E você que é bonitão Pega o irmão Dá um pulau Sai, sai, sai Sai, sai Simbora Vai cantando aí Pega a sua guitarra Pega a sua guitarra Vai Joga o campeão, gente Essa é a dança nova Só vocês e a percussão Quero ver agora Vai É pra vencer Quando eu entro na batalha Com ele você vence Vai É pra vencer É pra vencer Quando eu entro na batalha Com meu senhor É pra vencer Mas é pra vencer Na santidade aqui Pra vencer na oração Pra vencer na alegria Pra vencer no perdão Pra vencer na minha vida Segura Segura a mão do irmão 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 Quero ver Mas é pra vencer na santidade Pra vencer na oração Pra vencer na alegria Pra vencer no perdão Vamos mostrar pro mundo como é que se pula Pra vencer, né? Pra vencer E o irmão quer canção nova Pega o irmão e dá o pulão Jovem, 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 jovem Show! Simbora! Tá bom demais! Para, 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 para Quem tá muito feliz Ergue a mão e bate bola pra Jesus! Aplausos 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 Boa noite canção nova Alegria grande estar aqui com você Mais uma vez aqui na TV canção nova Pra todo o Brasil e para vocês Dá um abraço no seu irmão Diga que bom que você veio Dá um abraço nele Diga que bom que você tá aqui Fala pra ele assim O acampamento tá só começando Ainda tem muita festa aqui na canção nova Aplausos É que seu abraço assim ó E diga comigo assim ó E diga comigo assim ó Diga comigo assim ó Eu sou o templo do Espírito Santo Então eu posso dançar a vontade Porque eu não preciso de droga Eu não preciso de pecado Eu só preciso da presença do Senhor Pega quem tá sentado Coloca ele de pé Pega na mão dele Erga a mão dele E diga Nessa noite Erga a mão do seu irmão Nessa noite Levanta ele A presença do Senhor aqui Vai encher nosso coração De paz e de bênção Não sairemos Não sairemos desse acampamento Do jeito como chegamos Porque a alegria do Senhor Balança a mão do Senhor É a nossa força Solta a mão e diz pra ele Você não vai ser mais um homemzinho torto Você não vai ser mais um homemzinho torto Porque Jesus já te endireitou Já faz com a mãozinha assim ó Porque havia um homemzinho torto E que morava na casinha Porta A sua vida era toda Porta E seu caminho era todo Porta Mas um dia um homenzinho Porta Jesus ele encontrou Bate palma, bate palma, bate palma, bate palma E tudo que era Porta Jesus Sentirei dor Abre o homenzinho Porta Que morava na casinha Porta A sua vida era toda Porta E seu caminho era todo Porta E mais um dia um homenzinho Porta Jesus ele encontrou Bate palma, bate palma Show E tudo que era Porta Jesus sentirei dor Você vai olhar pro irmão Eu vou aplaudir ele Ele vai dizer Você é show meu irmão Abre o homenzinho Porta E morava na casinha Porta A sua vida era toda Porta Seu caminho era todo Porta Mas um dia um homenzinho Porta Jesus ele encontrou Bate palma, bate palma, bate palma, bate palma E tudo que era Porta Jesus sentirei dor Agora eu quero ver Agora eu quero ver Todo mundo pra esquerda Agora eu quero ver Todo mundo pra esquerda Vai Abre um homenzinho Porta Que morava na casinha Vai Porta Sua vida era toda Porta Seu caminho era te cantando Porta Mais um dia um homenzinho Porta Jesus ele encontrou E tudo que era Todo Jesus sentirei dor Agora eu quero ver Para a frente Com a mãozinha Joga a mão no chão Para a frente Com a mãozinha Vai Abre um homenzinho Porta Que morava na casinha Porta A sua vida era toda Vai Porta Seu caminho era todo Porta Mais um dia um homenzinho Porta Jesus ele encontrou Porta E tudo que era Todo Jesus sentirei dor Assim ó E para trás Obrinho para trás Barricona joga para frente Obrinho para trás Abre um homenzinho Vai Que morava na casinha A sua vida era toda Porta E seu caminho era todo Porta Mais um dia um homenzinho Porta Jesus ele encontrou Porta Quero ouvir a palma Quero ouvir a palma E tudo que era Porta Jesus Sentirei dor Para a direita Depois Na esquerda Depois Na frente Depois Atrás Abre um homenzinho Que morava na casinha Morava na casinha Morava na casinha Se quebra todo Tá Igual boneco doido Tá Havia um homenzinho Doce Doce Que morava na casinha Doce A sua vida era toda Doce Seu caminho era todo Doce Mas um dia um homenzinho Doce Jesus ele encontrou Cadê a palminha? Cadê a palminha? Cadê a palminha? E tudo que era todo Jesus Jesus é direito Se você gostar da música Pode bater palma Pode aplaudir Pode gritar Mas sempre pra Jesus Ergue seus dois braços assim ó Você vai abençoar teu irmão Tá bom? Beleza? Jogando a bênção sobre ele assim ó Te dá o mar Bensão 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 Te dá uma benção Vai dando o sinal da cruz Agora vamos aprender o gesto Olha pra mim assim Eu queria te dar todo mundo E que ao meu alcance Está Faz as estrelinhas Te dar todas as estrelas do céu Faz o mar E toda a água do mar Te dar Te dar todo o meu carinho E todo amor que está no meu coração Aponta pro irmão Mas o que eu posso te dar É algo muito melhor Uma benção para o teu coração Mais uma vez Mas o que eu posso te dar É algo muito melhor Uma benção para o seu coração Pegue sua mão Para abençoar o seu irmão Te dar uma benção Isso Vai jogando essa benção Benção de Jesus Joga ela sobre o seu filho Benção Benção Joga ela sobre O seu esposo Benção Joga ela sobre o seu filho 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 Joga ela sobre o seu filho Joga ela sobre o seu filho Benção Joga ela sobre o seu filho Benção 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 sobre a minha cidade, Rio de Janeiro Vai lá agora naquela avenida E que a cada uma daquelas pessoas recebam Porção dobrada do teu Da tua graça Da tua bênção, do teu amor Vai de novo Te dá uma bênção Benção de Jesus Eu quero ouvir Lá da cruz Benção Te dá uma bênção Ergue bem Benção A tua casa tá precisando de uma bênção Benção Coloca a mão no seu irmão Representando a sua casa Vai Te dá uma bênção Bota a mão no seu irmão Representando a sua casa Benção de Jesus Vai pedindo essa bênção, bênção Benção Nesse carnaval Precisamos de bênção Benção Benção Lá da cruz Te dá uma Benção 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 Sobre nossas famílias Estão destruídas pelo pecado Benção 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 Senhor nós te pedimos Nesse carnaval A benção que vem lá da cruz Senhora Cruz, aonde alcançamos salvação Senhor, derrama a sua bênção Sobre o Rio de Janeiro e sobre o Brasil Tão destruído por um carnaval cheio de droga e de pecado Mas te pedimos que nesses quatro dias de carnaval Na Canção Nova, nesses cinco dias Aqui seja só bênção sobre bênção E pode aplaudir a Canção Nova do Brasil Gente, queria fazer um convite agora nesse momento Convidar um irmão meu lá do Rio de Janeiro Que vai cantar uma musiquinha pra vocês É um novo cantor lá do Rio Que eu estou promovendo esse amado Porque é um homem de Deus que saiu do samba Saiu do pagode e não vai voltar pro pagode Não vai voltar pro samba, pode aplaudir Antes dele vir pra cá Ele chegou e descobriu que tinha sido mandado embora do seu emprego Um homem, um homem pai de filho Um homem de família Um homem de família Ficou sabendo que está desempregado Mas mesmo assim ele veio pra cá pra Canção Nova Deixou lá sua esposa, seu filho Chorando pelo desemprego E veio cantar pra vocês aqui Dizendo que o carnaval do mundo não é mais pra ele Carnaval pra ele É na Canção Nova Mesmo desempregado Vocês vão sustentar esse ministério com vocês Lele Oliveira E aí Canção Nova Boa noite Repete comigo aqui A alegria do Senhor é nossa força A alegria do Senhor é o que? Erga os punhos assim A alegria do Senhor é o que? Quem tá gostando do show do Corrime aí Levanta a mão aí Que isso, que isso Que maravilha Joga a mão aqui na frente assim E no 3 a gente vai fazer um uou 1, 2, 3 e Uou Que isso Filma isso aí, hein 1, 2, 3 e Uou Pessoal aí na ponta aí, ó Tá sentado aí, ó 1, 2, 3 e Uou Segura Segura lá na frente assim, ó Lá em cima Agora você vai virar pra lá Eu vou ensinar o refrão É assim, ó Rumo ao céu eu vou Caminha e volta pra lá Rumo ao céu eu vou Canta aí Rumo ao céu eu vou Rumo ao céu eu vou Que isso Alô, Rio de Janeiro Alô, Irajá Vamos junto, hein Banda Bota a gente pra dançar aí Bota Ei Ha Vamos na mão Tchau Olha só, hein Tem que ser com disposição Erga a mão lá pra cima Lá pra cima Vira pra lá E vai na disposição Vai Chega de um som Canta Rumo ao céu eu vou Vira Vem comigo, vem Rumo ao céu eu vou Alô, canção nova Beleza Rumo ao céu eu vou Ei, 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 ei Rumo ao céu eu vou Agora tem que ir dançando Assina pra mão Não importa quando Ou que horas Preparado eu devo estar Então eu vou orando Vigiando Os meus passos Para te encontrar Joga pra ele assim Joga assim, ó Ou que horas Joga lá Joga lá Preparado Então eu vou orando Então eu vou orando Vigiando Os meus passos Para te encontrar Fico imaginando Teu sorriso Ao me ver chegar A minha ousa de te abraçar Contemplar teu rosto E te dizer Valeu a pena Pegar a minha Bate na palma Na mão, senhor Vem comigo Posso sofrer Cair Não vou desistir Vou me preparar E vai Quem quer ir rir Rumo ao céu Vem comigo Rumo ao céu Legal 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 Rumo ao céu Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Rumo ao céu Na dancinha, na dancinha Não importa quando Ou que horas Preparado eu devo estar Então eu vou orando Vigiando Vigiando Os meus passos Para te encontrar Mãozinha aqui Fico imaginando Teu sorriso Ao me ver chegar A minha ousa de te abraçar Senhor Contemplar teu rosto E te dizer Valeu a pena Entregar a mim Prepara Bate na mão Posso sofrer Cair Não vou desistir Vou me preparar E quando André Oliveira Banda hit pra dançar Ninguém Ei Solta aí Pode dançar Dessa vontade Ae canção nova Cosmosônicos Alô Irajá Rio de Janeiro Nossa senhora da apresentação Oi Alô muito com os católicos Do Rio de Janeiro É pra cantar Gritando Rumo ao céu Um Dois Vai Rumo ao céu Eu vou Rumo ao céu Agora é só vocês Agora é só vocês Rumo ao céu Alô, banda Relaxa, corajinha Vocês, vocês, vai Rumo ao céu Palme na mão, vem Rumo ao céu Rumo ao céu Quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo Rumo ao céu Ei Rumo ao céu Rumo ao céu Rumo ao céu Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Decididamente Eu vou Rumo ao céu Eu vou Quem gostou, bate palma aí, ó Gente, muito obrigado por tudo aí Cosme Você é uma benção, meu amigo Muito obrigado por tudo Estenda a sua mão direita Para ti, Senhor, não tem desemprego Não tem miséria Não tem dificuldade financeira Que não possa ser vencida na tua graça É por isso nós te pedimos, Senhor, que tu sustente esse ministério Não deixe jamais esse amado necessitar de pagode Ou de samba Ou do que for de barzinho Não precisa, Senhor Sustente esse ministério E faz ser desse missionário aí Que o Senhor Tu viste, Senhor, como ele tem te servido E tem essa missão de cantar Para louvar o seu nome Então eu te peço uma benção sobre essa vida Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Pode aplaudir Obrigado, gente Obrigado, Pai Acesse lá, Facebook, Lelê Oliveira Chega mais, hein Vem pro meu mundo Vou ensinar uma música nova pra vocês agora Você vai fazer uma roda com seus amigos Eu disse junta, 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 junta Junta, 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 junta Parou! Só que a mão é sobre o ombro Eu disse junta, 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 junta No pipocão, no pipocão, no pipocão Vai rodando No pipocão, no pipocão, no pipocão No pipocão, no pipocão, no pipocão Vocês que estão em casa Vocês não estão vendo aqui Que primeiro tá lindo demais E segundo que tem gente que não tá na roda Então tu vai te dizer pra ele Meu irmão, tu é de Jesus, traz ele pra roda, vai No pipocão, no pipocão Pega quem tá fora da roda e traz Vai No pipocão No pipocão, no pipocão, no pipocão, no pipocão Show! Gente, esse é o carnaval da canção nova, pode aplaudir Presta atenção aqui Vira de frente pra mim Você só vai fazer a roda quando eu cantar Junta, junta, beleza? Só quando disser junta, junta Música nova Pipocão Vai O nosso Deus está formando É um povo de luta Um povo de batalha E pronto pra lutar Que não tem medo De evangelizar E sair às ruas A Jesus anunciar Eu disse Junta, junta, junta Junta, 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 junta Junta, 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 junta No pipocão, 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 no pipocão O nosso Deus está formando É um povo de luta, um povo de batalha Pronto pra lutar, que não tem medo De evangelizar e sai as ruas Pra Jesus anunciar, o nosso Deus está formando Um povo de luta, um povo de batalha Pronto pra lutar, que não tem medo De evangelizar e sai as ruas Só Jesus anunciar, eu disse Junta, junta, junta Junta, junta, junta Junta, junta, junta Junta, junta, junta No pipocão, no pipocão, no pipocão 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 No pipocão Olha o swing Mais um, hein O nosso Deus está formando Um povo de luta Vamos juntar agora porque o Newton vai filmar Vem cá, Newton Que não tem medo de evangelizar E sai à rua pra Jesus Pega pra filmar, hein, Newton Nosso Deus está formando Um povo de luta O Newton vai filmar A canção nova pulando, hein Vamos pra lutar Que não tem medo De evangelizar bem cá, Newton E sai à rua Prepara aí, vai Eu disse junta, junta, junta Eu disse junta, junta, junta Junta, junta, junta Junta, 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 junta Prepara pra sair na televisão, hein No pipoca, no pipoca, no pipoca No pipoca, no pipoca No pipoca No pipoca, 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 no pipoca Quem gostou, bate palma Pula sai do chão, carnaval é na canção Carnaval é na canção Quando a solidão aperta Dói primeiro um pé, outro pé, outro pé Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Passeio de caranguejo Defendi da maré, da maré Olha pra mim pra aprender o gesto aqui A mãozinha aqui, ó Quando a solidão aperta Pézinho, ó Um pé, outro pé, outro pé Mais um caranguejo pra esquerda Passeio de caranguejo Volta, volta Defendi agora, da maré, da maré Não vou ficar chorando Mãozinha aqui, ó Não vou ficar chorando Vendo a vida passar pra frente Vendo a vida pra trás Um, dois, mãozinha Vou entoar meu canto Vamos arranjo Até o céu ré A boca, a boca, vai A boca fala do que o coração Tá cheio Faz assim Tá cheio A boca fala do que o coração Tá cheio Tá cheio de amor Vamos mostrar pro mundo e pra avenida Como é que se dança Se pula na presença de Jesus Simbora, canção nova Pode o jazz Vai Quando a solidão aperta Dói o primeiro pé Vai Passeio de caranguejo Depende da faré Mais uma vez Quando a solidão aperta Passeio de caranguejo Depende da maré Eu não vou ficar chorando Eu não vou ficar chorando Fazendo o quê? Vendo a vida passar Vou entoar meu canto Louvando por canjos Até o sol vai aguentar Eu não vou ficar chorando Vendo a vida passar Vendo a vida passar Vou entoar meu canto Louvando por canjos Louvando por canjos Até o sol vai aguentar A boca fala do que o coração Tá cheio Quero ouvir Tá cheio de amor Tá cheio de amor Lindão A boca fala do que o coração Tá cheio A boca fala do que o coração Tá cheio Tá cheio de amor Sai do lugar Faz assim ó Assim Eu não vou ficar chorando Fazendo o quê? Vendo a vida passar Vou entoar meu canto Louvando por canjos Até o sol vai aguentar Eu não vou ficar chorando Vendo a vida passar Vendo a vida passar Vou entoar meu canto Louvando por canjos Vai ao sol vai aguentar Uh! 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 Sai do chão! Show de bola! Vocês! A boca fala do coração Tá cheio Eu quero ouvir Ele tá cheio de amor É de amor É de amor É de amor A boca fala do que o coração Tá cheio A boca fala do que o coração Tá cheio Tá cheio de amor Olha pro irmão Faz assim ó Eu não vou ficar chorando Fazendo o quê? Vendo a vida passar Canta aí Vou entoar meu canto Eu vou ficar chorando Vendo a vida passar Vendo a vida passar Vai, 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 vai Canta aí Eu canto Provando com a canja Até o sol valgo Vai, 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 vai Faz um sorriso Palavá pra Jesus! Quem tá gostando? Amando, dá uma salva de palmas mais forte ainda para o Senhor Jesus É com seu braço aqui, dá um mil maior aí, faz assim A Ele a glória, a Ele o domínio, a Ele o domínio Ele é o Senhor, Ele é o Senhor Olha para o céu, abre para os braços A Ele a glória, a Ele o louvor Licença meu amigo Eugênio Jorge A Ele o domínio, só Ele é assim Ele é o Senhor Tu és o Senhor e nessa noite nós te louvamos Senhor Na tua presença aqui na canção nova, nessa alegria Que não é a alegria do mundo Senhor Obrigado, obrigado Senhor Porque eu não preciso de droga, eu não preciso de bebedeira Eu não preciso de fantasia Eu só preciso da tua presença no meu coração Obrigado Senhor Quem confirma essa oração, bate palma para Jesus Vida de sapo Quem quiser o sapo mais feio, pode me procurar no final do show para ganhar um CD Eu vou escolher Primeiro vamos aprender a dancinha Nós vamos fazer a introdução três vezes Primeiro, a segunda e a terceira valendo, beleza? Primeiro vamos aprender a dancinha O pessoal do beck também vai ajudar Vida de sapo Aqui, olha Olha o sorriso So, agora a dança do sapo, beleza? Segura aqui para mim, só para me fazer a dança do sapo para a galera A dança do sapo O sapo mais feio eu vou escolher, tá? Final tem CD Você que está em casa não pode ganhar Mas dança aí na sua sala Vida de sapo Tá bacana demais Show, irmã, dança aí Vida de sapo Atolado na lagoa Até parece gente boa Mas só sabe gostar E quando chega O irmão vai conversar Vai dando coaxadas Ao invés de abençoar Vida de sapo Atolado na lagoa Até parece gente boa Mas só sabe gostar E quando chega O irmão vai conversar Vai dando coaxadas Pega a mão assim Assim, ó Faz isso não, amigo Faz isso não Amigo Abre seu braço Faz isso não Faz isso não Pula Pula sapo Pula sapinho Pula sapinho Pula sapinho Show, hein? Vida de sapo Faz isso não Amigo Pega seus braços Abra seus braços Abre seus braços E abraça seu irmão Faz isso não, amigo, faz isso não Regra em seu braço e abraça o seu irmão Faz isso não, amigo, faz isso não Abre em seu braço e abraça o seu irmão Esse irmão aqui de chapéu deu show, ó Parabéns, tá? Me procura no final do show Ganhou o CD Bate um palma pra Jesus Já pode filmar, galera, aí? Faz com a mãozinha assim, ó O segundo maior sucesso do Brasil Na boca de Cosme, do Rio de Janeiro 30 anos de missão, cantor católico Uma vida que viveu no meio das drogas Mas um dia aceitou Jesus na igreja católica E que hoje tá aqui Quem conhece o testemunho levanta a mão Diz, ó Glória Hoje um homem de Deus aqui servindo No meio de vocês Apareça lá no Rio de Janeiro Segundo maior sucesso do Brasil Faz assim Mais uma vez Mais aí, neguinho Olha o pulo É uma vez, outra vez, outra vez, outra vez Ah, vocês conhecem, forma pra vocês Melô dos Animais É uma vez, outra vez, outra vez, outra vez Eu vinha caminhando para a canção nova Quando eu avistei Quando eu avistei uma vaca Uma vaca É, eu olhei para ela E ela, ela orou para mim Então eu percebi que a vaquinha louvava assim Show! Show! É uma vez, outra vez Uma vez, outra vez, outra vez Eu vinha carinhando pra onde? Para a canção nova quando o quê? Quando eu avistei um jacaré Um jacaré Eu olhei para ele E ele? Quem louvava sim É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É uma vez, outra vez Uma vez, outra vez, outra vez Eu vim caminhando pra onde? Pra canção nova Quando eu avistei o Siri O Siri Eu olhei para ele Ele olhou para mim Então eu percebi que o Ciri roubava assim Show! É uma vez, outra vez Uma vez, outra vez, outra vez Eu vinha caminhando pra onde? Quando que? Eu avistei um canelo Um canelo Eu olhei para ele Ele olhou para mim Então eu percebi que o Camilo roubava assim Show! É uma vez Uma vez, outra vez, outra vez Eu vinha caminhando pra onde? Para que não saia nada Quando eu avistei um urubu Um urubu Eu olhei para ele Ele olhou para mim Então eu percebi Que o Urubu Luba Vai, vai, vai É uma vez, outra vez Uma vez, outra vez, outra vez Canta aí que eu quero ouvir É uma vez, outra vez O primeiro, maior sucesso do Brasil hoje Tá tocando na Rússia Na Alemanha, nos Estados Unidos Na América Latina É a pipoca! É a pipoca! Oi! Joga a perninha pro alto Quem tá cansado aí? Diga não! Vai dançando Uma pipoca espocando na panela Uma pipoca O louvor quase não sai Mas quando cheira mais uma na panela Uma pipoca Ainda o louvor aumenta mais Uma pipoca espocando na panela Uma pipoca sozinha O louvor quase não sai Mas quando chega a canção nova na panela Uma pipoca Ainda então Aqui ó Eu vou ensinar pra galera que não conhece Apesar que eu acho que todo mundo sabe Dá uma rebolada santa assim ó E é o tal de um Vamos de novo E é o tal de um Um, dois, três Segura de novo hein Vamos tentar de novo aqui Só pra vocês aprenderem E é o tal de um Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três E é o tal de Plá, 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 plá O lobo quase não sai Mas quando chega Mais uma na panela Duas pipocas O lobo aqui, ó Pá, pá, parará Frente bem um braço, tá? É um tal de bloco Blá, 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 blá É um tal de bloco Bloco, bloco, bloco Bloco, 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 bloco Agora são três pipocas Juntam três pipoquinhas, senhora Três pipocas Espocando na panela Três pipocas O lobo quase não sai Mas quando chega Mais uma na panela Três pipocas O lobo não aumenta mais Prende bem o sovaco dele, tá? É um tal de bloco Blá, 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 blá Blá, 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 blá É um tal de bloco Bloco, 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 bloco Bloco, bloco, bloco Agora junta quatro Quatro pipocas Espocando na panela Uma sozinha O lobo quase não sai Mas quando chega Mais uma na panela Aí então Aí então O louvor aumenta mais Aperta até sentir o cheiro do braço dele, tá? É um tal de bloco Blá, 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 blá Blá, 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 blá É um tal de bloco Bloco, bloco, bloco Bloco, 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 bloco Agora são cinco pipocas Já juntou cinco? Cinco pipocas Estocando na panela Cinco pipocas Sozinha O lobo quase não sai Mas quando chega Mais uma na panela Então vai Ainda O louvor aumenta mais 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 Mas pula como se estivesse pulando pra ir pro céu, tá? É um tal de bloco Blá, blá, blá Blá, blá, blá Blá, blá, blá É um tal de bloco Agora junta todo mundo E junta todo mundo E junta todo mundo Todas pipocas Dentro da panela 1 sozinha Lobo cozinha açaí Mas quando chega mais uma na favela Então vai, aí então O louvor aumenta mais, mais, mais Junta todo mundo aí, junta todo mundo Chega mais pra frente, junta todo mundo Aí, aí, tá bom, aí, tá bom, tá bom Preparou? Um, dois, três e já E é um tal Cinco show na canção nova, você ainda cai nessa Dá uma arbolada e é um tal Dá uma arbolada, nós manda o lado, junta Se estremilica todo, junta Desce até no chão, junta Junta, altibug Plag, 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 plag Junta, altibug Plag, 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 plag Plag, 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 plag E é um tal Plag, 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 plag Plag, 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 plag Plag, plag, plag Plag Oi Pegue sua mão E bate palma pra Jesus Gente, já cansaram? Já cansaram? Querem mais uma? Quem dançar mais esquisito agora também vai dar CD Não sai não, chega mais pra frente, junta aqui na frente Quem tá lá atrás, dá só um passinho pra trás Tem mais show amanhã, hein? Dá só um passinho pra trás O mais esquisito, tá? Eu quero ver se vocês sabem dançar Calypso Essa música pra galera que veio do Belém do Pará Calypso! Vou mostrar como é que se dança Calypso aí Calypso! Show! Belém do Pará Eu amo vocês! Calypso! Joga o cabelo Joga o cabelo Eu não sei o que aconteceu comigo Só sei que essa é a dança do esquisito E foi no dia que aceitei a Jesus Cristo Eu quero ver quem é o mais esquisito Eu quero ver quem é o mais esquisito Essa é a dança do esquisito Essa é a dança do esquisito, vai! Jogando o cabelo agora, hein? Calypso! Eu não sei o que aconteceu comigo Só sei que essa é a dança do esquisito E foi no dia que aceitei a Jesus Cristo Eu quero ver quem é o mais esquisito Essa é a dança do esquisito Assim, ó É a dança do esquisito Show Comigo agora, hein? Vai Com alegria Com emoção Na brincadeira Na brincadeira Eu louvo a Deus de coração Quero ouvir vocês, vai Com alegria Com emoção A mãozinha agora Pra ficar bonita, hein? Vai De novo agora Com alegria Com emoção Na brincadeira Na brincadeira Eu louvo a Deus de coração Quero ouvir vocês, com alegria, vai Com alegria Com emoção Vou escolher o esquisito, hein? Na brincadeira Obrigado, gente Deus abençoe Com alegria Canta aí, vai Eu não sei o que ia acontecer comigo Só sei que essa é a dança do esquisito E foi no dia que eu acertei a Jesus Cristo Eu quero ver o que é mais esquisito Essa é a dança do esquisito Vai Vamos dançar Calypso 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 Olha a perninha Calypso 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 Vamos tirar uma foto agora José Cosme José Cosme de Oliveira Tá bom? Não fez No meu Twitter É Arroba Cosme Cantor Se você quiser um show do Cosme Na sua cidade Manda um e-mail pra mim Cosme Arroba Cosme .com.br Ou para Cris Arroba Cosme .com.br Amém? Final do show Eu estou lá no final do palco Pra tirar foto Pra quem quiser tirar foto comigo Amém? Tô esperando vocês Tá bom? Quem vai tá lá pra tirar foto Diga amém Irmão, você tá no Carnaval com Cristo Quando a gente era do mundo No pecado A gente ficava até seis da manhã Hoje da meia noite A gente quer ir dormir Não vai não Vamos tirar foto Prepara aí Galera Canção Nova Joga a mão pro alto Joga a mão pro alto Galera Canção Nova Beleza Você ganhou o CD Me procura lá A menina que fez aniversário de São Gonçalo Cadê ela? Cadê a menina de São Gonçalo? Como é que é o nome dela? Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos Jesus te abençoe Para nossa irmã Uma salva de palmas Jesus te abençoe Vamos à última Pula o máximo que puder Porque amanhã tem mais Tá bom? Rogério Na guitarra Rogério Cadê a salva de palmas? É pra terminar Então pula Porque nós vamos dormir Tá? Beleza? E eu corro Eu pulo E giro E levanto O meu braço Para o ar Saltando O exército De Deus Que vem Para nos salvar E eu E eu corro Eu pulo E giro E levanto Os meus braços Para o ar Saltando O exército De Deus Que vem Para nos salvar Sai do chão Que é essa nova Obrigado Valeu Quem sabe canta Vai Olha só Quem vem lá Marchando Para nos salvar Ok E eu também Quero marchar Eu quero ouvir Olha só Quem vem lá Marchando Para nos salvar Mais aqui É o exército De Deus Corre 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 E eu corro Eu pulo E giro E levanto O meu braço Para o ar Saltando O exército De Deus Que vem Para nos salvar E eu corro Eu pulo E giro E levanto O meu braço Para no ar Saltando O exército De Deus Mais uma vez Olha só Vai Olha só Quem vem lá Marchando Para nos salvar Ok É o exército Obrigado Que a missão nova Eu não achava Vai Olha só Quem vem lá É uma alegria Estar sempre Que a campanha Nova aqui Abrindo o carnaval Canção nova E eu também Quero achar Corre E eu corro Eu pulo E giro E liderou O meu braço Para o ar Saludando O exército De Deus Que vem Para nos salvar E eu Eu pulo E giro E levanto Os papéis Para o ar